Música 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 O que é a gente que tem na vida? Rivaldo Maldonado. E aí eu, porque eu tenho que ter muito tempo no arido por isso. Eu tenho que ter muito tempo. 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 Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso. e eu estou aqui nascendo aqui. A gente tem que viver em um gênero, e a gente tem que viver em um gênero. A gente tem que viver em um gênero. A gente não quer viver em um gênero. Eu fiquei desligando o olho, eu moro e eu venho com a vida, eu sei. Se consenso funcionar do convince, todas as coisas благоl распosições, ouve walked 곳 onde era fech博ista, ouve pockets à atreenda deมา com relaçãolibra na pessoa, quando aproxima de uma igreja com uminenчи, certo? Eu via atraso nesse lugar. Eu também desde desde o ponto de vista. Sim, sim. Eu posso dizer que é isso naturalmente. Eu te colgo mais você não quer dizer que você está assim. Você só querendo saber se tornar isso a um tópatero ou você. Você não quer dizer, mas eu se sentirei em uma forma. Mas eu sei que você está indo e se tornando. E se torna em cima e assim você está? E se tornando tudo, Jesus pere no cumprimento. O que é isso é esse mesmo? os artistas são testes ah meu Brasil é sonh Block então eu Bia Juoc fizeram contoser então dizem que uma média Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que eu não tive uma família. Eu vi um rejeitado de uma família mas se não tiver muito tempo e a gente não tem nadaнит with. Eu já havia o meu rejeitado então eles não são muito woulda. Aí eu tinha a minha família Porque as pessoas tem que ter empresas de um mundo que tem que conhecer a sua família. Ou seja, estamos lá com os que você gostou, que você gostou, que você gostou, que você gostou. Mas quando você gostou, você gostou de ouvir nosso coração, você gostou de ouvir a música. Você gostou de ouvir a música. Você gostou de ouvir a música. His irmãs não conseguem dizer o seu pai. Nós somos os irmãos e nós estamos à noite e a gente vai ficar com ela. Certo. Já o que você vai ouvir a minha ideia, eu vou falar o meu nome. O que eu estou fazendo agora? Como eu estou ensinando? Estefana me amizou. Eu estou te dizendo que estefana está ficando muito forte. Quando eu estou, eu estou me ensinando. Eu estou a ouvir o meu Deus. Eu estou a ouvir. Não viajar. E aí, é até o outro lado. Nihir tem uma... Tem uma... Uma... É uma coisa que a passion. Tem uma coisa que tem. É assim que a gente tem. A nossa criação, a nossa criação. A nossa criação a criação. É... Eu estou na cidade de um ano. Os projetos. Nós somos a Pumka, o que nós somos dores para todos nós. Nós somos de um ano que nós estamos dando. Nós somos dores para o trabalho de nós. Nós somos dores para o trabalho de nós. Nós somos dores para quem é. com todos os pais eu vejo a mim o que eu quero dizer a um filha o povo é uma pessoa é uma pessoa e é um filho é um filho com as pessoas são amigas são amigas são um secret O que não é? A gente que tem uma espécie de chuchu, porque nós estamos vivos lá, porque eu não entendo nada. Mas tudo isso é o que nós ficamos vivos aqui. Então, o que é? A gente que tem uma espécie de casquia, os filhos que estão lá, são seis anos atrás, e tem um filhos que estão lá. O que isso é um segredo é que a gente tem um pouco de tempo. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. O que é isso? Eu não consegui mais o Paklike Atlântica, já... Eu não consegui mas além de levar... Eu não consegui levar... Eu não consegui levar... Você não consegui levar... Mas eu não fizemos isso... Porque, como eu falei... Eu vou levar isso... Ou se켜 ... que eu vou assinar lá alguém, nós vamos falar Você não faz gostar de deixar os motivos. Você quer dizer que todos os convêmicos combinados com os apóstolos, você pode fazer o seu adulto e se alguém ou não vai ficar 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 Então, isso que eu não consigo fazer. Não é assim, eu não consigo fazer o que eu vou fazer. Bom, vamos lá. Isso é um bom para que eu tenha fio. Bom, vamos lá. Eu soube, unser nosso país, nossa cidade, não sei mais que é a minha vida. Eu soube que o meu trabalho em casa, a minha vida. Eu soube que eu soube que eu a uma vida mais ela me conhecia. Eu vou entrar em casa, eu entendi meu trabalho e meu trabalho. Eu não soube a minha vida. Eu não soube a minha vida, eu não soube a minha vida. Nós estamos vivendo muito do mundo, 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 muito do mundo. Nós temos um grande amigo que eu estou com o filho de Maris Aramonato, nós estamos aqui com a gente muito boa. Obrigado, gente. Mas a gente se vê que não era uma espécie de cair. A gente se vê que não era um minuto. Mas o que você quer dizer, se você quer dizer que não era uma espécie de cair. O que você já fez isso? Mas quem sabe, se você quer dizer que é um minuto, você não consegue fazer isso? Você pode falar assim... Você não sabe, mas você vai ficar em casa. Se você quer dizer que é um minuto, Então, segundo o dia, o dia 4, o dia 5, 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 o dia 6, o dia 6. Seu mais não, não. Saúde. Ei! O Papato Sarado. O Ranghakti a me saquei em mim e me leia e não é. Eu sou a Ngeza Péa, a gente, a gente, O Ranghakti-Ti Mousamle, emissões que eu soubri a gente. Fale Péa, que eu gostava de fazer isso aqui. Isso é uma hora, eu acho que é muito bom, eu gostava de fazer isso aqui, eu gostava de fazer isso aqui. Eu não tenho a ver como se redorassem para ter saúde. É tudo que eu tenho feito aqui pra fazer aqui, eu não sei lá, não sei lá. Não sei lá. Quando eu tenho que fazer, de repente, não sei lá. Me dá pra fazer isso um dos detalhes. Não sei se aquilo que eu sei. Passo não obrigado. Não gente não obrigado. Eu te falo no cidadão mesmo. Você tem que se sentir mais naturalmente a vida ou em casa. Você não pode estar em casa muito, mas devemos tê-la, então a gente não precisar de muito obrigado se você tiver no coração e aí e aí eu vou te dizer para fazer isso e aí eu vou te dizer eu vou te dizer Que eu beijo e pôs, pôs, pôs e awa, eu vou pôr, eu vou pôr e pôr